Tô sem nada Tô perdido no meio da estrada Sem sentido explodir foi granada Não há tempo a perder, não atrasa, não atrasa E eles me disseram pra voar, foi mais ou menos isso que eu fiz Eu juro que pude uns pés contra mares e mares Se falhei, juro, foi por um triste E segundo o que se diz, o teu love dava para bis A diferença é que eu dava tudo o que é meu Outro só mandava-se no esponariz Mas hoje a história já é outra Tás no meio, eu tô na ponta Tô bem ready, nem estás pronta Vivemos, já nem conto Fica só na tua bolha Esse voo como foi Tô ocupada à noite Só perguntas como foi A noite, a noite, só perguntas como foi A noite, à noite tu só perguntas como foi Eu sei nada, tô perdido no meio da estrada Sem sentido, explodi, foi granada Não há tempo a perder, não atrasa, não atrasa Dou uma lembra do feeling desse body, mas eu já não tô nessa Tô com outra no Benz na, tô com a mãe no cash Sou a pausa da shorty, dá-me dois de cabeça Nem devido ser um flex, mas tu fazes com que tudo eu esqueça Pararam uma hora, falem leve, não Que tô preso num passado que não esqueço, não Sei que eu podia investir no future, mas Felizes pra sempre é só contudo fada Chara-me, chara-me, querência Porque hoje eu não quero saber estresse Tu queres saber aquilo que acontece Só perguntas como foi A noite, à noite Tu só perguntas como foi A noite, à noite Tu só perguntas como foi Tô perdido no meio da estrada Tô perdido no meio da estrada Sem sentido, explodir foi granada Não há tempo a perder, não atrasa, não atrasa Sem sentido, explodir foi grande Tô perdido no meio da estrada Não há Internacional Eu lvo de chat É contemporâna Amor que Water Tô perdido no meio da emails